Fala, torcedor corintiano, torcedora corintiana, eu sou a Suelen Bolfim, você está na Rádio Coringão, e agora a gente vai para mais uma análise fiel, o que foi esse jogo Corinthians 1, Juventude 1. Resultado péssimo para o Corinthians, péssimo, um resultado que se o Corinthians tivesse jogado os 90 minutos, 11 contra 11, já seria ruim. O Corinthians jogou boa parte do jogo, se não me engano mais de 40 minutos, com dois jogadores a mais. E o Corinthians não conseguiu tornar essa vantagem em resultado, não conseguiu. O Corinthians com 3 minutos de jogo já saiu atrás do resultado, o Corinthians mais uma vez toma um gol antes de 5 minutos, não deu nem tempo de ver como os times iam jogar, o Corinthians entrou num 4-3-3, estava sem o Yuri Alberto, sem o Romero, o Ramon Dias optou por não vir com aquele reforço no meio de campo com 3 volantes, jogou com o Ranieri, Alex Santana, Garro e lá na frente o Wesley, Giovanni e Igor Coronado. Então mudou ali o esquema tático e eu acho que para jogar em casa tem que ir para cima do adversário mesmo, mas não deu nem tempo de ver o que ia acontecer, qual era a proposta de jogo dos times, porque com 3 minutos o Corinthians já estava perdendo. Num lance assim que para mim faltou combatividade, competitividade no meio de campo, faltou malícia para fazer falta no jogador, o Félix Torres para mim estava mal posicionado no lance, o Fagner chega atrasado e aí permitiu que o Alain Coutinho empurrasse a bola para dentro do gol, foi um lance bem ajustado, demorou uns 5 minutos para o VAR decidir ali que de fato era gol do Juventude, e aí 3 minutos de jogo, 1x0 para o Juventude. O Corinthians põe a bola no chão, gira a bola de um lado para o outro, estava fazendo um bom jogo, teve algumas oportunidades, o goleiro do Juventude estava bem no jogo, já estava ali se consagrando, e aí até que ele num lance bizarro fez uma falta no Giovani e foi expulso. Isso já para o final do primeiro tempo. Então o Corinthians estava perdendo de 1x0, mas ficou com um jogador a mais. Vai para o intervalo, aí você pensa, bom, o time está tendo volume de jogo, está conseguindo envolver ali em alguns momentos o Juventude, vai dar para virar esse jogo. O Corinthians volta já com alteração, sai o Ramiel entre o Predo e o Henrique, com 3 minutos o Corinthians empata o jogo, 3 minutos do segundo tempo o Corinthians empatou o jogo. O que era um cenário que já estava favorável, que já dava esperança para o torcedor, passou a dar muito mais, e com 11 minutos do segundo tempo, o Alain Rocha foi expulso do Juventude, e aí o Corinthians ficou com 2 jogadores a mais. 11 minutos do segundo tempo. O Corinthians ficou pelo menos 40 minutos com um jogador, 2 jogadores a mais. E o Corinthians não conseguiu reverter isso em resultado. O Corinthians ficou com a bola, o Corinthians tentou ali, mas eu acho que o Corinthians muitas vezes, ele não entende o momento de acelerar a troca de passe, porque o Corinthians muitas vezes é ansioso e tem pressa para definir a jogada. Mas não é assim que você abre uma defesa que está postada. Você tem que saber, você tem que girar a bola com paciência. Você tem que girar com paciência até você encontrar ali um espaço, até você encontrar o Wesley de fato no mano a mano, com possibilidade de ir para a linha de fundo e cruzar, levantar a cabeça e fazer um cruzamento decente. Vários momentos os jogadores do Corinthians optaram por chutar sem ângulo, quando podia voltar e começar a trabalhar a bola de novo. Então o Corinthians foi começando, a ansiedade foi tomando conta, o Corinthians já sabia que tinha voltado para a zona de rebaixamento, o Corinthians viu seus adversários diretos fazerem o dever de casa e estava pressionado. Só que assim, a condição do jogo, você não tem que ficar pensando nisso. Eu não sei se foi isso, eu estou deduzindo. Mas você tem que pensar só assim, cara, eu estou com dois a mais. É fato, se eu girar a bola com inteligência, não tem como eu não fazer um gol. É muito difícil não fazer um gol, você com dois jogadores a mais. Mas foi o que aconteceu. O Corinthians rodou a bola, teve sei lá quantas finalizações, teve volume, mas não achei em nenhum momento que o Corinthians fez pressão em cima do Juventude. Não achei que o Corinthians conseguiu usar, estar com dois jogadores a mais e a torcida a seu favor. Não achei que o time do Corinthians estava no espírito certo para o jogo. Porque hoje era um jogo que é uma final, era uma final para o Corinthians. Não achei que os jogadores entraram com esse espírito. E aí, infelizmente, o Corinthians, péssimo resultado, péssimo, péssimo, péssimo resultado. O Corinthians volta para a zona do rebaixamento. Tem um jogo decisivo agora na quarta-feira contra o Grêmio. Vai ter que aí se virar o Ramon Dias, o Emiliano, vai ter que se virar para trabalhar esses jogadores. Não tem tempo de fazer treino, é só recuperação e conversa. E vamos ver como esse time vai entrar na quarta-feira. No brasileiro, se colocou numa pressão desnecessária. Voltou para a zona de rebaixamento porque não soube aproveitar a oportunidade que teve. Então é isso, o Corinthians volta a jogar na quarta-feira. Você acompanha esse jogo aqui na Rádio Coringão, nove e meia da noite. Esperamos que o Corinthians consiga aí uma vitória fora de casa e se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. E no brasileiro, não é? Tem que abrir o olho e tem que ganhar. Não dá mais para ficar empatando e perdendo. É isso, torcedor corintiano. Até a próxima e vai, Corinthians!